Fala gente, tudo bem com vocês? Tô aqui com meu pai Jadir Minha mãe Kittera Oi gente, bom dia, tudo bem? Tão invadindo aqui a cozinha de mãe Mãe vai preparar a buchada Continuar os preparativos Pra dia dos pais, que é amanhã Aproveitando e mandando aí Um feliz dia dos pais Pra todos os pais do mundo Parabéns pra nós né pai, que somos pais também Que Deus abençoe Cada um de nós E tenhamos um dia Maravilhoso, com fé em Deus Feliz dia dos pais pra todos Todos que estão vendo esse vídeo aí Se sintam abraçados Também é feliz dia dos pais pra todos os pais É verdade Países do mundo Eu acredito que todos os pais né Dia dos pais é Na mesma data Pode ser que sim, pode ser que não Talvez não seja, mas como moração dos pais tem Então se sintam todos abraçados E agora vamos preparar a buchada Pra nós degustar amanhã né É, vamos começar o preparo né É No caso amanhã Porque nós estamos preparando hoje sábado É Mas o vídeo vocês vão ver amanhã de manhã Que eu vou botar ele amanhã de manhã Aí amanhã nós já vamos comer a buchada Porque preparamos um dia pra comer no outro né É, buchada é assim né É, buchada é assim Vamos pro vídeo meu povo Vamos sim Vamos começar por aqui É Tá aqui já tá Mas já preparou tudo com antecedência Não foi mãe Foi porque eu ia fazer só né É Você ia pro mutirão Foi aí não deu certo o mutirão Eu acho que nem teve hoje Mas eu estou chovendo muito aqui não foi Eu fui me passando não vi não Se teve mutirão Não teve não Aí hoje Agora foi que levantou o tempo Vai ser o bastante Aí eu ia fazer só Aí eu me alcancei antes né Entendi Aí cortei já o milho todinho Isso aqui é a parte de figo Essas outras coisas Sim Isso aqui é o sangue Também já tá tudo preparadinho Desmochadinho Tudo desmochadinho Isso aqui já é as coisas Todas escaldadas né A gordura, o tripo Essas coisas A gordura, o tripo, a cabeça Isso aqui é os buchos Já cortadinho assim eu faço Quando mãe vai fazer só Eu já faço Fazer só eu faço antes né É Aí eu boto na geladeira assim Boto no plásticozinho né É Aí aqui Ele não fica empedrado Tô entendendo Ou ele empedra mas não pega Não pega Não gruda um no outro né Aí eu boto assim No plástico Quando ele não detira Pode ser na bacia Já costurei Já costurou também Eu ia fazer só né É Organizou tudo já É Já costurei Já corta as bocas E encher né Encher pra poder Encher e costurar né É É Só as boquinhas né É Ó O lado todo fechadinho E no plástico ainda não agarra Agarra não é Tá jogadinho né É verdade Costurei ontem Fechei Aí botou no congelador No congelador Depois eu fiz e tirei né É Embaixo Já descongelou Só a bolinha É Pronto hein Pra encher É E com a delinha Acha que fica né É Ficou bonitinho É Esse aqui também Tá fechadinho Esse aqui é um pedaço de couro que sobrou Aí não deu Eu fazia um rolinho É Isso mesmo Esses dois Era miudinho Eu fazia rolinho O rolinho é assim ó Que nem o macotó É Depois eu vou te mostrar Enrolando Assim as plantas Que eu vou te mostrar Tá tudo pronto né É Vai tá ali Só observando né pai Pra prender Não quer não Fora né Entendi Aí bota esse daqui De logo no tacho Depois eu preparo Que tempero Entendi Um pouco meio duro ainda Tá meio Pedrado É que o rolinho Que eu falei assim ó Enrola a tripa Na tripa né É Tripa na tripa né É Achei ser língua Que eu também não gosto de cortar Que é dura Sim Aí rola na tripa Pronto Aí o rolinho falado é esse É Aí bota junto Com o que vai temperar Por fora né É verdade Conzinha por fora É Esse tempera esse embaixo Aí depois faz o cheio Sim E enche e bota por cima Ah é Aí o tempero do cheio Né Desse de baixo Vai pegar o cheio É mesmo O cheio tá temperado dentro Né E o de fora vai ser desse aqui Tô entendendo Uma conta E o outro tempero de fora Né É Cabeça e tudo Fica aí embaixo Cabeça e tudo E é o mais duro Pra cozinhar né mãe Tem que ficar aí embaixo Tem que ficar por fora Pra pegar o tempero Né É E o cheio é pra Seja temperado E o cheio é pra Cozinhar só o couro Né Só o couro Que o de dentro Já é tudo cozinhado Tudo temperado Aí aqui bota essa cabeça Aí a banha era muita Pra não ficar muito gorda Sim Aí eu joguei uma parte Estabitando só uma Porque senão ela ficava muito gorda É E joguei três pedaços desse Foi Era muito Era muito Senão ela ficava muito gorda É Aí quando você vai fazer o pirão Você vai levantar aquela banha É Era muito gorda Aí quando o caba come Chega o sebo no bico Né É isso mesmo Aquela banha nos lábios da pessoa É Quando você vê muito gorda é assim É Essa parte já tá pronta Aí agora eu vou fazer o tempero Dessa parte Sim Cabeça com essas coisas né Aí já bota no fogo Ou espera pra botar tudo Mãe Espera pra botar tudo Temperar essa Bota só o tempero aí embaixo E vai enchendo o cheio E botando em cima Entendi Aí o tempero já tá tudo preparado Aqui ó Deixa eu cober Essas outras partes né É Enquanto eu faço o tempero desse O tempero desse já tá todo cortadinho também Ah tá todo organizado Ó Esse aqui é repulho Tá dando cheio Sim Esse aqui é cebolinha Quanto, pimentão Tá vendo? Tô vendo Vai lá em quanto A partinha Lá eu esqueci de trazer Ó Eu tinha na minha parte Não é ontem Ah tinha? Tinha Por isso que eu não parei por isso Ah Aqui eu boto uma parte aqui Cebola Tomate Tomate A base da metade nessa Tá fedendo Viu Esses temperos aí Cheiro da beleza Agora cheira né É Agora já me cheiro É A metade é nessa parte Outra metade é do cheio Do cheio Aí aqui também tem o coentro O coentro também é aqui dentro Uma parte Repulho é para o cocheio Sim Esse recanto aqui é coentro e cebolinha O verdinho É Tô Esse bota aqui Esse recanto aqui é o do Do cheio Do cheio Cheio subiu ó Foi Que eu toquei né É Esse aqui tá o óleo já aqui Esse cascatão Cascado também Aí bota uma parte nessa Esse primeiro dia Leva o que ficou bem fininho É Verdade E o alho amassado Pega mais sabor É Amassado é Fica o fininho E pega mais sabor É Aí para eu fazer só Eu já vou me preparando É verdade É Fica tudo mais fácil Fica tudo mais fácil É Nas horas que tá desocupada Vai fazendo as partes Fica tudo mais fácil É É Fazendo as verduras proteínas né É Na geladeira É a mesma ruim Entendi Porra de casquinha Porra de casquinha Eu vou fazer desde o dia todo que eu comecei Entendi De fogar um pouco né É verdade É Agora para fazer no mesmo dia tem que ser duas ou três pessoas Você não podia estar preparado com a comemoração do aniversário de Gui né É É Isso é só eu É verdade Mas é para fazer tranquilo Se eu não dá para eu lavar Tô entendendo As peças outras coisas é para fazer tranquilo Sossegado Para metar o do alho para dentro Tem que ter seco agora Comer com pimenta Com o 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 pimenta É É É a mesma coisa É É A água A água tem que ser muito Porque ele é Muita água Né A água é muita A água tem que ser muita Né É É Só para dar sal Agora eu vou deixar ele para pé Quer passar pai Tá bom É O sal também quer passar Se o sal é gosto É para a pessoa É É Mas é muito Que as coisas é muito É O vinagre O vinagre é o outro Né É Para dar uma lavada No tempo feito Para descer É Para descer o outro É É É É É Essa aqui É para dar uma mexida Toda pronta Vixe Já está bonita É É É É Top demais Vai botar aqui E vamos para o preparo do cheiro Do cheiro Vai misturar Vai amanhã agora Vai amanhã agora Misturar as coisas Né É É É Tem um só não cabe É Isso aqui é um tripinho que dá uma buchadinha né É mesmo Ela é grosinha É Aí dá para encher Um cheiro Um cheiro né Um cheiro né É Aqui bota parte do um e para tudo Sabe Isso aí Pode ter o sangue todo desmochadinho já Uhum Ela é maior não Mas só Porque Pode levar também mais o outro né É Assim fica bastante fácil viu Fica Depois está assim É Porque aí o que está faltando é o negócio aí Encher o encher e costurar E costurar só É né O tempero é isso aqui né É Falta É Já estava tudo cortadinho É o que dá mais trabalho O mais trabalho é o cortar né É Aí cortei e botei para Na galadeira Botei onde Sim Onde ele é Botei dentro da galadeira E também Meio pedrado Essa é mais Marmute Marmute aí Pedrou o meio Aí bota um pouco de tripa dentro Fica mais gordinha Sim Bota um pouquinho de banha também não Não banha bota não Sim Uma tripinha gorda né É Porque a banha fica muito gorda né Ela já é uma pochada gorda né É Aí bota uma tripinha E está tudo certo Está tudo certo Olha a tripinha gorda assim Estou vendo Fechadinha né Fechadinha tem gordurinha dentro né É Já tempera É Essa é a gordura que estava fora da tripa Quando a sua avessa Fica dentro É Fica dentro É Aí não precisa estar gordura Não sei né Precisa não é É enorme a buchada É grandona Vão É É bom Uma buchada grande assim Para um dia que tem muita gente É Né Porque Buchada é um Para mim mesmo é uma comida que tem Com meio dia pronto Depois é difícil a pessoa querer comer Com meio dia Né É meio dia mais Meio dia é Aí tem uma ocasião assim Que vai estar a família toda É bacana demais Tem pessoas que gostam de comida Eu também não gosto não Também sou muito fã não Eu também gosto do horário Que meio dia e pronto É Só um dia só É verdade Você quer repor Coente, bolinha Sim Já misturadinho Já misturadinho Porque eu acho muito bom Buchada com repolho Dá um sabor bem bom Tá É Cada região Usa de um jeito né É Outra região Faz Com arroz Né Gosta muito Com arroz Eu mesmo não gosto com arroz Mas a Luciana é outra A minha nora Né A Alessandra não Mas a Luciana é a mulher Do tenino De jois De jois Aí tem que botar um pouquinho Noutra vazia E botar arroz pra ela Pra ela E marcar E marcar Eu já sei qual a ação Já sabe Já sei qual a ação Porque quando eu for tirar da panela Eu sei qual é né É E se eu não marcar eu não sei Não sabe É verdade É que eu tô misturando Coente, bolinha E tudo Tá Vê que nem isso tudo Fica fácil Fica fácil Aí cada região Tem um jeito de fazer É Pra assim Alguém que estiver assistindo Não tá criticando Não é que A região lá é diferente Não sei o que É É porque cada região Cada pessoa tem um gosto É Isso mesmo É Isso é o jeito Que a gente faz E que a gente gosta É Sempre aprendi a fazer assim né É Aí só sei fazer Só assim É Isso por causa da região É E o paladar da pessoa Acostuma desse jeito Já vem a pessoa Pra comer Em outra região E já não gosta Não Já o gosto Diferente É Só tem o costume Com aquele paladar né É Gostar aquela região Que a pessoa usa É Desde criança A pessoa usa assim É verdade Aí aqui é o alho O alho é o tempero principal Principal É Ali é pra todas as panelas Pra toda a panela né E pra buchada Eu acho que é o alho E pimentão né mãe Os dois alhos e pimentão É Que dá um 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 destaque Até na hora que a pessoa Tá comendo A pessoa É o sabor Que a pessoa sente mais É Pimentão e alho mesmo É Os dois alhos e pimentão Tudo é bom Sabe Agora que a pimentão É alho Mais dá o sabor É É É assim fininho né É E hoje Antigamente Aqui na região Tô quase todo mundo Fazia Sabia fazer buchada né É E hoje é poucas pessoas Que Que sabem Que sabem É Essa população mais nova né É Não usa Não se interessa muito É É Só vai aprender tudo Só aparece Viu mãe Eu tenho o interesse De aprender Porque Gosta muito E pra não deixar A tradição se acabar Também Eu tenho que aprender tudo Só que eu vejo com interesse Com interesse É Não tem interesse não Eu gosto muito De buchada É Que nem do seu exercício Eu não gosto de fazer sol É Porque sol a luta é muito É muito É Palavar pra tudo Não dá não Não dá não Olha aqui o toque final É esse daqui Coloral né Tem temperar colorado novo dentro Entendi Tá muito aqui escurão né É Preto É mesmo Aí o colorado Dá uma coisinha bonita É verdade É Porque E qualquer maneira Entra um pouquinho de caldo né É Aí dá aquela Uma cor mais bonita O sabor acho que tá bem não né É o sabor não Mas a cor é Agora esse daqui é um tempero É bom Tem sabor Tem sabor Tem sabor Tempêro com pimenta né É Cominho com pimenta O tempero comigo com pimenta Trocando hein Esse daqui todo Tem outro saco ali Olha só Sal É meio travosa Todo comer de sol já é ruim É É Embuchada É É É Aí o processo de encher Eu vou ajudar a mãe A encher É Aí a gente vai parar um pouquinho E vai voltar já quando tiver o encheio Né Encheio E mãe costurando Costurando É porque você vai encher mais Assim mais rápido né É verdade Agora vamos lá Estão todos os temperados Você mexer essa e essa Você pode começar É E encher É É É No Tá no encheio É Daqui a pouco você vai ver Quando tiver É Agora estamos terminando aqui de Costurar É Enchemos Foi Agora já estamos terminando costurar É Isso aqui já é a última Eu ajudei mãe a encher Foi E a costurar Para ir pegando o treino Agora você já aprendeu E ajudando E ajudando É Aí já tem a bocada ali do caldeirão É Isso aqui já é a última Que nós estamos costurando Costurando Costurar é com agulha de mão E linha normal É Linha de costura Linha de costura Para fechar eles É Tanto para fechar o couro né É Nem para fechar o cheio Isso Depois do cheio né Tanto para fazer a almofadinha A sacola A sacola É E depois de cheio também Para pegar a agulha É É manual E aqui já está O cheio grande aqui Aí depois desse Desse processo aqui Aí a parte de Só foi a ventar né mãe É Botar no fogo Botar no fogo de lenha Se tem que ter fogo de lenha É Quem não tem vendido fogo qualquer Não sei Aí quando ele Bota para pegar os temperos Sabe Sim Freventa Freventa um pedaço Aí quando está bem frio e vida Já com caldinha amarela Aí bota a água Entendi Aí a água pode botar para cobrir Depois dela é freventada né Sim Aí pode botar água até ela cobrir É para ali ser O pago dela cozinhar todo Estou entendendo Aí bota essa água para ela cobrir Aí tira do fogo Não Deixa freventar mais Bota no fogo Depois que está assim Sim Freventada Bota a água E deixa ela frever de novo Sim Aí quando ela freve muito Assim uns 20 minutos É para o seu tiro do fogo Entendi Aí bota para dentro Aí não tem que conseguir de novo Entendi Entendeu À noite deixa dentro do tacho mesmo Dentro do tacho Não só tem que subir comigo né É Está aqui bem guardada É Aí deixa dentro do tacho Não tem mais problema Entendi Não tem que fazer o fogo Está no fogo de novo Pronto Aí depois umas duas horas depois E ele está cozinhado Cozinhado Essa parte mãe vai fazer a tarde Aí quando for a tarde Aí eu venho mostrar ela freventada É Quando eu fizer o fogo E botar ela né É É É Certo 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 Aí aqui a resta da costurada né É Estou terminando Só falta essa bolinha aqui Para ficar tudo prontinha Ela é bem bonitinha essa né Essa é É Uma rendazinha bonita Uma rendazinha bonitinha Só vai fechar aqui É Ela está toda pronta Toda pronta É Pronto Mãe já explicou Como é que faz aí Para a freventação Aí a gente vai deixar para mostrar Só amanhã Na hora de almoçar É Ela cozinhada É Né Está certo também Porque Não tem segredo aí Não Mas explicou tudo direitinho É Depois que está água Cheveu uns mil minutos É Porque senão amanhã A gente vai mostrar a mesma coisa Do que terminar esse hoje Amanhã Cozinhada Do meu jeito É Já veio ela Procima cozinhada Cozinhada É Está certo também Até amanhã Nós faz outro vídeo Mostrar Ela pronta E nós almoçando É Fazer o pirão Fazer o pirão Isso mesmo É Pronto Agora a puxada finalizada Está finalizada Toda pronta Assim A parte de Antes de cozinhar De fazer Fazer a enxerda Toda pronta É Toda prontinha É Só para a freventar Só para a freventar É Amanhã vai deixar Para fazer Essa tarde É O processo preventar Já está Toda prontinha É E agora já é meio dia É hora de almoçar Daqui a pouco Aí volta o fogo É Aí durante a tarde Preventa Aí amanhã Só para o pincel Isso mesmo É Desse jeito Pronto Então o vídeo foi esse Mais um Procedimento da puxada Que é O processo é lento É em etapa É Um dia lavar Outro dia para Fazer o que a gente fez hoje É E outro dia para Cozinhar e comer É isso mesmo A melhor A boa é amanhã A melhor parte É Aí que nem eu tinha falado No outro vídeo Se não der certo gravar Porque eu ia para o mutirão Mas Como a gente já falou No começo do vídeo Mas se eu chovendo muito Eu acredito que nem teve o mutirão É certo que não mesmo Aí no próximo sábado Nós vamos para o mutirão Fé em Deus É Um forte abraço aí a todos vocês Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau gente Tchau gente Bom dia Tchau Tchau Tchau